Tirando com a nossa reportagem, o motorista do carro de luxo que atropelou um motociclista em Barueri se apresentou à polícia e o Marcelo Matos tem os detalhes pra gente. Marcelo. Rafael Colombo e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, o que chamou a atenção da polícia foi justamente a argumentação dele ter atropelado um casal que estava numa motocicleta e se evadiu do local. Segundo ele, no empresário Carlos André Pedrone, ele não parou pra prestar socorro porque ele ficou com medo de ser sequestrado. Essas foram as declarações dele. Ele compareceu ontem à delegacia de uma maneira espontânea juntamente com a namorada pra se apresentar depois do acidente que aconteceu na quarta-feira à noite em Barueri, aqui na região metropolitana de São Paulo. A polícia pretende enquadrá-lo como um lesão corporal gravíssima e também omissão de socorro e também fuga após o acidente. Esse acidente que aconteceu na quarta-feira, né, era um motorista de um aplicativo que estava na moto. Essa senhora é de 36 anos, a Maria da Silva, se utilizava justamente do transporte quando foi atropelada simplesmente lá na via em Barueri. Ela teve inclusive a perna amputada. O motorista da motocicleta já recebeu alta, portanto, lá do hospital de Barueri, mas ela ontem saiu da UTI e permanece internada. E infelizmente perdeu a perna neste acidente. Agora, claro, a polícia pretende reunir as provas técnicas, as imagens que já foram divulgadas. Uma das imagens mostram o empresário Carlos André. Ele parou, observou aquilo que tinha acontecido no seu carro e depois seguiu. Então, a polícia quer saber também se eles praticavam racha, já que tem uma imagem lá que mostra dois veículos em alta velocidade. Um deles é o do Carlos André, que atropelou o motociclista e também a ocupante lá, portanto, a Maria. Então, agora são as perguntas que a polícia pretende reunir também para que possa enquadrá-lo. Ele fugiu, portanto, do local do acidente, se apresentou ontem e foi liberado. Quando a gente tem acompanhado aquela questão do Porsche, que atropelou o motorista aplicativo e também matou na hora excesso de velocidade, a gente parece que é algo assim que é muito incomum, mas cada vez mais comum os acidentes desta natureza no Brasil. Um país que tem 40 mil mortes relacionadas ao trânsito por ano. Na semana passada acompanhamos, inclusive, o lançamento da campanha nacional que pretende conscientizar o comportamento, não beber e dirigir, o excesso de velocidade, enfim, as práticas criminosas no trânsito do Brasil. Infelizmente, não temos ainda a disciplina nas escolas para a mudança de toda a geração do país. Isso não é discutido nas escolas. Infelizmente, a gente observa todo esse comportamento e essa alegação dele que ele não parou porque ele estava com medo de ser sequestrado, Rafael.